Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando pra vocês falando um pouco sobre o nosso aplicativo de wallpaper. Às vezes eu posto um vídeo, uma personalização, ou quando eu gravava aqueles vídeos de dicas e aplicativos que faz tempo que eu não faço e preciso fazer, o pessoal sempre pergunta Tuque, aonde você pegou esse wallpaper? Passa pra mim, aonde você pegou, onde você pegou? Então, eu resolvi fazer o aplicativo lá Tuque Wows, que é um aplicativo onde tem todos os wallpapers que eu uso durante os vídeos ou que eu uso no meu smartphone, são esses wallpapers que estão disponíveis lá no aplicativo Tuque Wows, não tem pra iOS, a galera pergunta se tem pra iOS e não tem, tem só pra Android, mas se você tem um aparelho Android, tem como você baixar e dentro do aplicativo tem como você fazer download dos wallpapers, então você baixa e passa pro seu iOS é o único jeito de você, se você quiser realmente ter um wallpaper que tem no aplicativo esse infelizmente é o único jeito. Mas então galera, o aplicativo tá lá no GoPay Tuque Wows é só você escrever lá, faz o download, vou deixar o link na descrição também não esquece de avaliar se você curtir, eu sei que tem poucos wallpapers porque eu não tô tendo muito tempo pra tirar essas fotos e não é fotos que eu vou atrás falar, vou tirar uma foto pra colocar no aplicativo não, são fotos que no decorrer da vida, do tempo, tô com a câmera, tira uma foto, tô com o celular falou, você aqui dá uma foto legal eu vejo que ficou legal, aí depois eu coloco no aplicativo se você ver tem bastante fotos muito legais a penúltima, que é uma faísca cara, eu fui afiar uma faca, aí eu falei, não, vou tirar uma foto disso daqui e ficou maneiro pra caramba uma foto, sabe, são fotos bem legais eu tirei com algum, a maioria foi com o celular algumas foi com a câmera e são wallpapers que eu falo, pô mano, eu gosto particularmente, eu gosto pra caramba e são realmente exclusivos, você não vai achar nenhum aplicativo não são aqueles wallpapers padrões não, porque eu tirei as fotos de maneira alguma, modéstia à parte as fotos são muito boas, eu particularmente gosto pra caramba e tem mais quem mais gosta, é... é, são muito boas então é isso aí pessoal se você quiser uns wallpapers legais só você fazer a dor do aplicativo eu sempre vou tentar atualizar colocar pelo menos uns 3, 4 wallpapers aí por mês ou tentar colocar um por semana é, dá na mesma de 4 por mês mas, eu vou tentar trazer os melhores se vocês curtirem, comentem aí o que você achou se você tem ideia de algum aplicativo que eu possa trazer pra vocês também comente aí a sugestão de vídeo, alguma coisa e que vocês irem mencionar lá no Facebook o link tá na inscrição eu sempre... mas, se você tiver uma sugestão de vídeo pode mandar pra mim lá que eu vou ver eu, dependendo do que for eu vou tentar fazer o vídeo aqui no canal também não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal comente aí o mais um pouquinho de um vídeo se você curtiu se você gostou do aplicativo o que a gente pode mudar aqui no aplicativo uns wallpapers aí que poderia ter se você quer aqueles wallpapers minimalista que não são fotos são wallpapers desenhados sei lá comente aí o que você acha e é isso aí galera valeu chegamos assim ao final de mais um vídeo não esquece de clicar em gostei se inscrever no nosso canal tá clicando nesse sininho pra tá recebendo sempre notificações de vídeos novos também pra ficar sempre por dentro tchau